Jesus continuou sua estrada rumo ao sacrifício. Conduziram a Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu para ir ter com eles e perguntou-lhes Que acusações trazei contra este homem? Responderam-lhes Se ele não fosse um malfeitor, não to entregariam-lhes. Um malfeitor? Jesus? Jesus foi conduzido agora pelos romanos até o pretório. E aqui temos sete pequenas unidades literárias. Pilatos, quando fala com os judeus, sai. Os hebreus estão fora. Ele deve sair. Quando Pilatos fala com Jesus, entra. Portanto, temos continuamente esta passagem no interno ao externo, do interior ao exterior. O que isso significa? Que Pilatos é um homem medroso. Três vezes reconhece. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas não tem a coragem de libertá-lo. Por quê? Os judeus falam, se você fizer isso, não serás mais amigos de César. Ali existia a política. E Pilatos tem medo. Este é o caráter inconstante de Pilatos. Sai e entra. Sai e entra. E a cena principal a veremos quando Jesus for apresentado com a coroa de espinhos e o manto. Eis o vosso rei. Eis o homem. Encontraremos o significado disto. Portanto, o tema fundamental do assim dito processo romano é o tema da realeza de Jesus. Tu és rei? O meu reino não é deste mundo. Eu nasci para dar testemunha da verdade. Portanto, Jesus reconhece que veio para isto. O rei na tradição bíblica é pastor. O pastor deve fazer duas coisas. Dar de comer as ovelhas e defendê-las quando o lobo ataca. É assim Jesus. Também ele é um pastor do povo. Deu de comer. No capítulo 6, vemos que ele deu o pão e depois defende as ovelhas contra o lobo que quer fazer dispersar as ovelhas. Jesus mantém a unidade. Capítulo 17. Oração da unidade. Que todos sejam um. Mantenham a unidade. Não permita ao lobo dispersar as ovelhas. Do contrário, ninguém poderá acreditar se não for deste modo. Portanto, é o tema fundamental. Jesus é o bom pastor. Capítulo 10 do Evangelho. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário escapa quando tem um problema. Mas o bom pastor deve dar a vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus reconhece que ele, o bom pastor, que veio para dar a vida pelas ovelhas. Pilatos sai novamente em direção aos judeus. Eu não encontro nele nenhuma culpa. Repete isto três vezes, como já vimos no início. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Significa sublinhar fortemente uma ideia. Pilatos reconhece que não tem nenhuma culpa, nenhum motivo de condenação. Pilatos prende Jesus. Permitiu que fosse flagelado. Na tradição romana, a flagelação era uma obra de misericórdia. O condenado era flagelado de modo que perdesse seu sangue e assim a morte era mais rápida. Por isso, Pilatos entra na lógica romana para acelerar a morte deste condenado e colocou sobre a testa e colocou sobre a testa uma coroa de espinhos. Recordem que na Bíblia, os espinhos crescem quando a terra se torna maldita após o pecado de Adão. Adão, depois de ser expulso do jardim, deve começar a cultivar a terra. E ali crescem os espinhos. Espinhos são a maldição da terra. Jesus pega a maldição da terra e coloca sobre sua cabeça para carregar a maldição. Corta a antiga maldição da terra. Jesus prende a maldição da terra e coloca a maldição da terra e coloca a maldição na sua cabeça. Para levar a maldição da terra. Quando colocam nele a coroa de espinhos na cabeça, a sua testa fica cheia de sangue. E Jesus se torna o verdadeiro filho de Davi. Davi, o pequeno Davi, tinha cabelos ruivos e o texto da Bíblia dizia que ele era belo. A Bíblia grega diz que ele era belo diante de Deus. Jesus, o Messias, deveria ser o filho de Davi. E por isso também Jesus, na paixão, tem cabelos vermelhos, cheios de sangue, com a coroa de espinhos que lhe foi colocada sobre a cabeça. E todos o saúdam. Salve rei dos judeus. Novamente, os hebreus ouvem a palavra rei, mas não entendem verdadeiramente o sentido. Zombam dele. Tens um manto de púrpura, mas o sentido que nos dá João é que Jesus é o rei dos judeus. Mas o sentido que nos dá João é que Jesus é o rei dos judeus, que será pregado na cruz. É muito profundo. É o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Depois Pilatos sai novamente. Vejam, entra e sai. E disse, eis. O conduzo para fora para que saibam que não encontro nenhum motivo de condenação. Terceira vez que repete esta frase. Jesus sai com a coroa de espinhos e o manto vermelho. E Pilatos diz, eis o homem. Este título é muito, muito forte. Não significa somente. Olhem o pobre condenado que vem aqui, que está sofrendo, que veste o manto e a coroa de espinhos. Eis o homem. É um significado cristológico, messiânico. Muito forte. Temos no Antigo Testamento o oráculo de Balã, quando Israel saiu do Egito e passou pela Jordânia. O rei de Moab se chamava Balak. E este rei tinha um profeta chamado Balame. Balak manda chamar o seu profeta e diz que os hebreus estão passando por suas terras e que ele não os quer ali. E Balã, ao invés de amaldiçoar Israel, ele bendiz o povo hebreu e diz, E um dos oráculos de Balã, diz os textos bíblicos, que a água saiu do lugar seco. A Bíblia, em grego, traduziu neste momento como Eis que virá o homem, e este homem se tornará rei, e o seu reino será muito grande. A Bíblia, em grego, traduziu este momento como Eis que virá o homem, e este homem se tornará rei, e o seu reino será muito grande. Portanto, a Bíblia grega, no terceiro século antes de Cristo, reconheceu que o oráculo de Balã, um profeta pagão, apresentava o Messias como um homem que se tornaria rei. E João se refere ao oráculo de Balã. Ele pega o oráculo de Balã e coloca na boca de Pilatos, que também é um pagão, e que apresentou o Messias como o homem, o homem que se tornou rei, o homem que tem uma vocação messiânica. E na versão sinagogal do oráculo de Balã, que temos no livro dos números, fala expressamente do Messias, quando fala deste homem que se tornará rei. Novamente, Pilatos é um profeta, um profeta das nações, assim como Balã foi no Antigo Testamento. Pilatos sai mais uma vez e diz que não encontra nenhuma culpa em Jesus. Quando os chefes dos sacerdotes o viram, gritavam, Crucifica-o, crucifica-o, disse a eles Pilatos. Prende-o então vós, crucificai-o vocês. Eu não encontro nenhuma culpa. Mas eles responderam, Nós temos uma lei, segundo a qual deve morrer, porque se fez filho de Deus. João reconheceu que os hebreus não podiam conduzir ninguém à morte. Não tinham esse poder. Isto é claro. No tempo de Jesus, os judeus não tinham esse privilégio. A condenação era reservada aos romanos. Mas os judeus diziam, Nós temos uma lei, a lei judaica que mostra Jesus como um blasfemador que se fez filho de Deus. E um blasfemador deve ser condenado à morte. Por isso, os hebreus pedem sua morte. Pedem a cruz. Crucificação, que era uma pena romana, que não entram nas quatro penas aceitas pelos judeus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos teve medo. Entrou novamente e pergunta a Jesus, Você, de onde és? Jesus não lhe dá nenhuma resposta. Pilatos continuou, Não sabes que tenho o poder de te colocar na cruz? Jesus respondeu, Tu não haveria nenhum poder sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isto, quem me acusou tem o pecado maior. E por isto, Pilatos procura por Jesus em liberdade. Mas os judeus continuam a intervir. Se tu o libertares, não és amigo de César. Quem se faz rei, se coloca contra César. E por isto, Pilatos procurava de meter Jesus em liberdade. Mas os hebreus intervengam, Se tu liberas isto, não és amigo de César. Quem se faz rei, se coloca contra César. Cristo, Rei de Reconciliação Cristo, Rei do Perdão Cordeiro imolado, digno de receber poder Riqueza, sabedoria, força e honra A Ele, a glória, a potência Nos séculos dos séculos, amém A Ele, a glória, a potência